Música Mais forte no interior do estado, o FPT-100 agora vem conquistando também a capital paranaense, com um perfil mais amistoso, onde os jogos acontecem com outra dinâmica, e são vários os benefícios tanto para quem organiza, quanto para os atletas que participam. O benefício do FPT-100 é trazer para o atleta aquela sensação de estar jogando dentro de casa. De uma forma mais caseira, de uma forma mais amistosa. São torneios menores, que tem o intuito de serem jogados dentro das agremiações. Ele veio de uma necessidade que as agremiações, os clubes e academias passavam para a gente, em fazer a gestão de um evento. Os três principais pontos que a gente procurou atender, trazendo o FPT-100 para dentro dos clubes, foram os seguintes. Primeiro a inscrição, o processo de inscrição é todo feito na internet. Então o associado ou o aluno da academia que quiser participar do torneio interno da academia dele, ele vai entrar no site, vai fazer um cadastro que não tem custo, o cadastro é gratuito. Nesse cadastro ele vai colocar as informações básicas de contato dele, com o e-mail e telefone, e o endereço. Quando ele for fazer a inscrição dele no site, o promotor do evento, o dono da agremiação, o diretor do clube, vai ter todas essas informações de contato selecionadas de uma forma já automatizada para poder enviar a programação e as chaves para esse atleta posteriormente. O segundo problema que os clubes tinham, depois de fazer a inscrição, era o protocolo de gerar chave. Tem aquela história de quantas cabeças de chave devem ter, como que se escolhe cabeça, e para não ficar aquela coisa do achismo, eu acho que o fulano é melhor que o ciclano, então ele deve ser cabeça 1. A federação estipulou um ranking interno, que ele serve como base para selecionar as cabeças de chave. Então também é um preto no branco, não tem discussão na hora de gerar chaves. E o terceiro problema que os clubes encontravam era a forma de homologar esses resultados no site e fazer a informação chegar para todo mundo. Hoje, dentro do site, a gente tem a ferramenta de acessar os telefones e também de mandar e-mail para toda a lista que está inscrita no torneio. Quer dizer que o trabalho do clube fica extremamente facilitado, né? O funcionário do clube não vai ter tanta dor de cabeça mais. Ah, com certeza. O funcionário do clube vai ter um prazer de trabalhar com uma ferramenta automatizada, moderna, que alcança muita gente. Além da possibilidade enorme, né? Tem várias ferramentas de dar novas entregas para os possíveis patrocinadores dos eventos. Então, dentro do site, o clube consegue postar a logo do patrocinador dele, consegue linkar aquela logo com o site, consegue mensurar o número de acessos, consegue postar uma série de fotos no site, no hot site do evento. Então, são muitas possibilidades. É um produto realmente muito bom. Então, o atleta, além de ter todos esses recursos do site da federação, onde ele vai acompanhar o ranking, onde ele vai poder ver o passo a passo, ele ainda não tem custo também, né? Exatamente. A questão do custo, a gente explica bastante nos telefonenos que a gente recebe na federação. Nós temos dois termos, filiados e federados. O cadastro que você faz na federação, ele não tem custo. E, como cadastro, você já pode jogar os torneios FPT-100. Inclusive, você também pode, se não jogar o FPT-100, jogar um dos torneios maiores da federação, 250, 1,500 ou 1.000. A federação permite que o atleta novo, cadastrado, sem ter pago anuidade, jogue um evento desse para experimentar. E aí, outra questão, quando ele quer ir mais para frente, desenvolver em novos rankings, buscar novos desafios, aí sim ele paga anuidade para poder fomentar no ranking estadual. E isso é legal que já está pegando no interior, né? Começou com o beat tênis, mas o tênis também já entrou. Me conta um pouco da dinâmica do FPT-100 no Paraná. Ah, sim. O FPT-100 tem um outro interesse também grande, que pelo regulamento, dois eventos FPT-100, no total de até 200 pontos, são computados para o ranking estadual. Então, como o pessoal em Toledo já está fazendo, o pessoal em Foz do Iguaçu já está fazendo, já tem academias em Curitiba fazendo, com certeza os atletas que estiverem participando nesse ranking diferenciado do FPT-100 também vão estar somando pontos para o ranking estadual deles. Ele vai poder escolher dois desses jogos que ele fizer? Como é que funciona? É, o sistema descarta automaticamente os melhores eventos. Ao todo, são quatro etapas ao longo do ano divididas em datas protegidas. Ou seja, nessas datas só existe torneio FPT-100, não existe outro tipo de torneio. Ao jogar os quatro torneios, o atleta vai pontuar nas quatro etapas para o ranking interno, para o FPT-100. Para o ranking estadual, o sistema seleciona os dois melhores resultados que ele tiver. Ele pode jogar à vontade, que os dois melhores resultados automaticamente vão ser selecionados para ir para o ranking estadual. Como é que os tenistas e bittenistas estão avaliando o FPT-100? O pessoal está gostando, justamente porque tem aquele perfil mais caseiro, mais amistoso. O prazo de execução do FPT-100 de tênis é de dez dias, então pode ter jogo durante a semana. De repente, um grupinho que vem quinta-feira de manhã jogar, pode fazer a chave deles e colocar os jogos dentro de um horário que não é previsto normalmente no regulamento. E no FPT de bit é a mesma coisa. O FPT-100 do bit está agregando esse pessoal de uma forma mais caseira, de uma forma mais amistosa. O programa Sport Time esteve na Academia Marcos Silva, no bairro Água Verde, em Curitiba, para conferir o torneio FPT-100 de bittenis, movimentando o fim de semana ensolarado na academia. Queria que você falasse como que é a motivação do organizador com relação ao FPT-100, né? Eu vejo como desafiador, porque você tem que gerenciar toda uma parte do tênis, acaba sendo mais interno e ainda tendo a parceria com a federação, em estar me ajudando no sistema, na organização de chaves, para conseguir ter um bom torneio aqui no bit também. E digo que se eu não tiver uma equipe, eu não consigo fazer acontecer. Então, a parceria da federação, a parceria de alguns amigos aqui, de professores, que ajudam a estar aqui também na organização do bit. Acredito que é isso que faz ter o sucesso de um torneio grande como esse aí. Eu acredito que só de ter um ranking já, e ainda poder somar um ponto no final de semana jogando um esporte que ele gosta, acredito que é uma combinação aí. Tudo vai fazendo com que eu venha aqui estar com os amigos, eu venha estar jogando uma partidinha, somo um ponto um pouco no ranking, algumas coisas lá no final do ano, onde é aqueles 10 pontos a mais, 20 que fez a diferença, para estar em uma colocação um pouquinho maior. Acredito que tudo isso vai ajudando a eles estarem querendo estar participando, independente até do FPT 100, FPT 500, um aquecimento no próximo torneio que vai ter final de semana, tudo é válido para estar jogando bit tênis. Conta um pouquinho, você que é professor, as pessoas gostam das duas modalidades, lógico que tem as suas preferências, mas tem muita gente misturando as duas coisas, né? Sim, e eu acredito que tem bastante gente do tênis migrando para o bit tênis. Se não só migrando, eles estão conciliando as duas atividades. Então, eu vejo, principalmente aqui na academia, bastantes alunos tenistas, mas participando de muito torneio de bit tênis. Então, eu vejo também que é o clima, essa coisa um pouquinho mais solta que o bit tênis oferece, que o tênis é muito mais engessado, ele te oferece também a jogar num período só, na tua categoria. Começa às 8, meio-dia, 11 horas, já estou liberado. No tênis é um jogo, às vezes, pela manhã, se ganhar, vem para o final da tarde, vai para o outro dia, e vai terminar, às vezes, no domingo à tarde. Então, você precisa de um final de semana inteiro disponível para o tênis. Já o bit é um período que você já faz os seus jogos, vencendo ou perdendo. Você pode ou continuar acompanhando ou fazer outras atividades no final de semana. Pedro, um torneio como esse FPT100 que está acontecendo aqui na Marcos Silva esse fim de semana, ele fomenta também a participação de atletas na academia? É um torneio interno, mas está recebendo muita gente de fora. Acredito que fomenta, sim. É uma oportunidade para atletas que não são daqui conhecer o espaço, para atletas que frequentaram um tempo atrás voltar e ver que, pô, a Marcos Silva agora tem duas quadras de bit tênis. Até uns anos para trás, a gente tinha sete quadras de tênis. Agora temos duas de bit. Então, oferece eles a vir jogar, a conhecer um novo espaço. Então, eu vejo que isso só vem a acrescentar e ajudar no esporte, no geral aí. Para os atletas, essa iniciativa da Federação proporcionou, além da possibilidade de alguns pontos a mais, a oportunidade de um intercâmbio enriquecedor. Então, você falou que o FPT 100 atrai um público diferente para dentro da academia, você acha? É, na verdade, assim. Sempre que você tem a chancela da Federação, é um torneio diferenciado, porque é diferente de você pegar um torneio interno, um torneio que não tenha Federação. E sempre, qualquer ponto, é ponto. Acaba que no final do ano vai pesar alguma coisa, né? Então, os tenistas têm um certo interesse por qualquer torneio que tenha pontos, porque o ranking é tudo na vida de um tenista e de um bit tenista também? Ah, com certeza. Está todo mundo sempre correndo atrás. Primeiro estão correndo atrás para poder ir para a Copa das Confederações, depois estão correndo atrás para poder ter uma pontuação e uma posição legal no ranking da Federação. Então, queiram ou não, o esporte transforma, é competitivo. E a gente está sempre querendo ver um melhor resultado, né? O torneio FPT100, você acha que faz um giro, faz uma troca? Quer dizer, você está aqui, você é a data bom, você voltou aqui na Marco Silva? Depois de quanto tempo você está aqui? Com certeza, eu acho. É uma troca de conhecimento, você abre o horizonte. Por exemplo, quando eu era tenista, eu vim aqui, mas eu acho que faz pelo menos mais de 10 anos que eu não vim até a Marco Silva. Porque a gente acaba se acomodando, eu jogo por outra academia, eu treino em outra academia, então eu não vinha. Na hora que tem um torneio, você vem, aí você abre o teu horizonte, conhece outras pessoas, aí você faz aquele intercâmbio, conversa, convida a pessoa para ir para a tua academia ou para o teu clube, a pessoa te convida para vir treinar, que, ah, o que você faz tal dia da semana? E você acaba tendo realmente esse intercâmbio esportivo. A facilidade de poder participar de um primeiro torneio federado, sendo apenas filiado, a partir de uma simples inscrição no site, para descobrir que disputar torneios da FPT é sempre muito divertido. Beto, você é um atleta aqui da Marco Silva e está jogando o seu primeiro torneio pela Federação, né? Como é que foi isso? Como é que foi a motivação para você se inscrever? E como que foi o processo também no site da Federação? Olha, a minha motivação era experimentar um esporte novo. O beat tênis eu ainda não praticava e eu queria conhecer como é que ele é jogado, como é que é um torneio de beat tênis. O processo para me inscrever foi muito simples, foi muito rápido. A Federação está de parabéns por causa disso. E toda a experiência do campeonato foi muito boa para mim. Com certeza é um esporte que eu vou continuar praticando. E esse torneio, ele me conquistou, digamos assim. E você jogou com pessoas da academia ou você teve a oportunidade de jogar com pessoas de outros lugares? Olha, eu não tenho certeza se todos os meus adversários eram da academia, mas eu acho que tinha gente de fora, sim. Você conhecer novas pessoas que jogam esse esporte, que te dão dicas, porque às vezes, mesmo ele sendo teu adversário, ele te dá uma dica, ele te motiva, ele te incentiva. Então tudo isso é muito bacana. E você acha que essa coisa de você poder se inscrever lá no site sem ter nenhum custo para experimentar, foi uma coisa que valeu a pena para você? Isso te motiva a continuar? Ah, com certeza. Ele te abre as portas para você conhecer. Porque às vezes a pessoa, ela não sabe como é o esporte e ela tem que já começar pagando um valor X, ela se sente desmotivada, né? Então essa nova opção da federação é muito boa. É muito bacana esse tipo de torneio, porque você conhece um monte de pessoas diferentes, dá uma incentivada para você fazer alguns esportes diferentes, foi isso que me trouxe para participar desse torneio pela primeira vez. Estou muito feliz, muito animada, conheci muita gente legal aqui, e esse é o primeiro de muitos, com toda certeza. Conta um pouquinho dessa tua história com a Federação de Tênis. Então, com a Federação de Tênis, eu me inscrevi na Federação para jogar um torneio de tênis pela primeira vez. Fiquei muito feliz, porque foi um torneio muito legal, com pessoas de várias academias, vários clubes, um clima muito bom, foi um torneio super disputado. Então, foi a primeira vez, e com toda certeza, eu saí muito satisfeita desse torneio. E daí, depois que você fez esse torneio, você falou, não, eu quero mais, então eu vou me filiar, foi isso? É isso mesmo, me filiei pela MSAT, que é a academia onde eu treino, e por coincidência, logo em seguida aconteceu, eu falei, agora, esse é a primeira, vou dar a primeira marcha aí, para poder participar de muita coisa aí, tudo que tiver pela frente. Saiba tudo o que acontece no Tênis do Paraná no site da Federação Paranaense de Tênis, fpt.com.br.